Tem um samba que é assim Quando eu canto, estou sentindo a luz no sangue Bom, é uma música do João Nogueira, que o Diogo Nogueira canta, é um samba Aos pés de Deus, canto para iluminar o dia Não lembro toda a letra mais, mas é uma letra mais associada à ideia de escravidão e de lidar com a escravidão, ok? O sofrimento da escravidão E aí o ponto central é o seguinte No Ayurveda, no Yoga também, existe um treco chamado Udana Vaio U-D-A-N-A-V-A-Y-U Por enquanto não precisa ter os tracinhos, etc Mas é só para ter uma noção Udana Isso, U-D-A-N-A-V-A-Y-U Se você digitar isso na internet, vai sair alguma coisa Ok? É E basicamente, ele é a sensação de leveza na vida Ok? A gente no Ayurveda tem cinco aspectos do nosso sistema nervoso, que a gente é chamado de Vaio Um deles é o Udana, que dá a sensação de leveza Outro deles é o Viana, que dá vontade de se movimentar Outro deles é o Apana, que dá vontade de ficar parado Outro deles é o Samana, que é vontade de comer E o outro deles é o Prana, que é vontade de entender, conhecer, relacionar, trocar Ok? Mas a ideia central é a seguinte Quando o Dana está muito fraco, você fica achatado na terra E você anda como se tivesse duas bolas de ferro amarradas, uma em cada dos seus pés Ok? Porque a função do Apana é manter você, enquanto alma, digamos assim, presa nesse corpo Sabe aqueles balões de, sei lá, se é hélio ou qualquer coisa assim, que se você soltar ele vai embora? Ok? Isso é o Udana Então o Udana, ele sozinho, ele tem a característica de elevar a nossa existência E fazer com que ela se sinta leve e com uma visão maior sobre a vida Visão maior, eu quero dizer que nem quando você está num avião Ou você está numa montanha ou qualquer coisa assim Você vê as coisas mais de longe E essa mudança de perspectiva muitas vezes já altera muito do que você está vendo Ok? A gente tem que tomar cuidado para não entender o Apana como uma coisa ruim per se Ou o Dana bom per se, ok? Os dois são bons quando eles estão fazendo a função deles adequadamente Então o Udana, ele funciona a partir da fala Ele funciona a partir do canto Em algum grau ele funciona a partir de bater palma também Por isso que no show as pessoas batem palma Em um certo grau, pelo menos dentro dessa perspectiva que a gente está falando Ok? E pulando também Por isso que no show do rock Ah, e quando você levanta as mãos também Pensa num show do rock, do Chico Barca ou qualquer coisa que seja Tudo aquilo, se você olhar dentro dessa visão ayurvédica É o Udana se manifestando As pessoas estão falando, cantando, pulando, batendo palma Ok? Ok Você conseguiu enxergar o Udana com facilidade? Completamente Quando a pessoa está se sentindo muito pesada Quando a pessoa está se sentindo muito arrastada Quando a pessoa está se sentindo muito deprê Isso, na perspectiva do Ayurveda Envolve É claro que envolve tamas, etc Mas a gente está querendo olhar basicamente nessa distinção Entre o Udana e a pana E, vamos chamar assim, estados mais depressivos Ok? Aham Então, nesse lugar, quando a pana ainda está muito forte Você se sente que nem uma árvore enraizada Ou com alguma coisa muito pesada Fazendo com que você se andar daqui pra ali E se torne uma tarefa meio que impossível Ok? Porque é como se você tivesse Atenção pra palavra Se sentindo Amarrada na terra Esse se sentindo É que o apana está muito mais forte do que o Udana E isso está gerando um processo energético inadequado Por exemplo Se você for ver na internet A galera que faz Qigong Que é aquela meio que arte marcial Que meia chinesa Tem um monte de gente que fica lá Uns velhinhos Com o pé parado assim E vários marmanjos empurrando o cara E eles não conseguem tirar ele dali Ok? Então, dentro da perspectiva Dessa leitura que a gente está falando O cara tem um domínio Sobre o apana dele e tal Que ele está que nem uma árvore ali Porque a capacidade Vamos chamar assim O campo elétrico não Mas o campo magnético do ser humano Ele é manipulável A partir do yoga Do Qigong Dessas alquimias orientais Etc Isso é o que explica as pessoas Entre aspas Poderem voar Porque dentro da perspectiva do yoga A pessoa não está voando Ela só está ficando Mais leve Que nem um astronauta na lua Ele não está voando Ele só está ficando mais leve Então Da mesma forma Como a nossa cabeça O sinal consegue aceitar Um astronauta na lua Pulando daquela forma O yoga consegue entender Que só existe uma relação Entre a pana e o dana E se você é treinado Para saber mexer nessa relação Você pode ficar mais pesado Que uma montanha Ou você pode voar Que nem Que seja um Hulk Ou etc Ok? Uhum Mas de um ponto de vista Mais psicológico E menos viajandão Isso importa Para a gente Que cantar É uma ótima terapia Para tirar A deprê Que é Quem canta os males E espanta Isso está na Digamos assim Sabedoria popular Mas dentro do Ayurveda Isso é Quando o dana É fortalecido O apana Fica menos deprê Ok? Então não importa Se você vai estar Cantando Um Milton Nascimento Não importa Se você vai estar Cantando um Guns N' Roses Ou se você vai estar Cantando Algum mantra De Hanuman Ou qualquer coisa que seja Tem um que eu adoro Que é assim Bom, que seja Esse quando a minha mente Está meio deprê Eu chego e começo A cantar ele Rapidamente O apana Começa a ficar Menos Digamos lá Bigorna E o dana Começa a ser estimulado Ok? Então isso Do ponto de vista Da psicoterapia Do Ayurveda Você fazer Bajan Você fazer Kirtan Que são essas formas De canto entusiástico De manhã cedo Ajuda você A estar com a tua Energética Regulada De uma maneira Adequada Para a vida Nesse planeta Porque se o apana Ele fica muito pesado Digamos assim Muito intenso Sabe quando você vai Regular o termostato De um chuveiro Ou qualquer coisa que seja Tem uma temperatura certa Um pouco mais para um lado Queima um pouco mais Para o outro lado Não está quente o suficiente Você precisa regular Então Se a gente fica com a pana Muito preso Na terra A gente fica Que nem uma lesma E uma lesma Não é Digamos assim Não funciona igual Um ser humano Ok? E se você está com o dana Também muito alto Também não é bom Você pode ficar Com crise de ansiedade Etc Crise de pânico Um monte de coisa Ok? O ponto é que Para estimular O dana Você tem Poder fazer corrida Pular polichinelo Fazer pular corda Coisas que uma pessoa Quando não está Num estado de preto Dificilmente vai conseguir fazer Ok? Mas só de você Botar uma música Ou Escutar uma música Que você gosta Você percebe que Dá uma Sensação de leveza Certo? Essa sensação De leveza Na perspectiva do Euveda É O dana Fazendo com que O nosso polo De ligação Com a terra E com o céu Mude um pouco Aquele termostato Ok? Então qual é a forma Certa da gente Praticar isso No nosso dia a dia? Você não precisa Estar deprimida Para fazer isso Quando você vê Que a tua mente Está meio Travou Travou? De novo Voltando A forma certa Da gente praticar Essa, digamos assim Cantoterapia É você ir de manhã Meio que assim Que acordar Se for o caso De acordar Com o teu Apana Já lá Te acorrentando A cama Você põe algum mantra No celular Você põe alguma música Que te anime um pouco Ânima É alma E alma Está associada A sentimentos de leveza Ok? Então quando a gente Põe um som Assim Isso já ajuda A gente ficar Se sentindo Um pouco mais leve Aí você senta Na cama Se for o caso Vai no banheiro Antes, etc Mas meio que Antes de abrir A porta do quarto No sentido de Antes de ligar O whatsapp Ou qualquer coisa Assim de se conectar Com o mundo externo Você senta E se for o caso De fazer alguma Oração católica Se for o caso De fazer alguma Coisa hindu Etc Vê o que Para você É mais verdadeiro Ok? E você começa Via de regra Cantando aquilo Mais baixinho Um pouco mais lento Músicas que são Bastante repetitivas Ajudam A gente Ganhar o ritmo Porque uma parte Importante do processo Vai ser Começar devagar E baixo E aumentando o volume E acelerando E ganhando o pico De intensidade Até que está na hora Lá do tipo E tal E depois Ir desacelerando E voltando Para a vida normal Ok? Por isso que Esses maus Que são muito fáceis Tipo Onamashivai Etc E tal São bons Porque você pode Mexer com o ritmo E com a intensidade Dele de uma maneira Muito fácil Quando as músicas Elas são mais De letra Etc Fica um pouco Mais difícil De ter esse efeito Da aceleração E do deságua Toda A tragédia grega Envolve A ideia De que O processo emocional Ele vai se construindo Ele vai ganhando potência Até que ele chega Num ponto de clímax Depois ele tem que ter Um processo de desfecho Então da mesma forma Como quando as pessoas Vão no teatro Aquilo tem um processo Terapêutico Porque elas mexem A emoção dessa forma A emoção vai ganhando força Ela cria a crista da onda E aí Bum Ela deságua Certo? Então na hora De fazer esse mantra Isso pode levar Cinco minutos Dez minutos Quinze minutos Vinte minutos Que seja Dois minutos Dois minutos Talvez seja pouco Mas sei lá Algo em torno De uns dez minutos Já tem de ajudar A gente Conseguir fazer Com que a gente Dê uma injeção De o dano No sistema Ok? Aí depois disso Se sair pra caminhar Beleza Você sair Pra eventualmente Andar de bicicleta Dependendo da situação Como tiver Sair pra correr Ou qualquer coisa assim Subir uma montanha Dependendo do lugar Onde você estiver Subir escada Todas essas coisas Trabalham o dano Mas entender Que dessas É que a gente Tem a maior facilidade Na cama De fazer No quarto De fazer E independente De você estar Sei lá Com o joelho Quebrado Ou qualquer coisa assim A não ser Que você esteja afônico Mas mesmo afônico De alguma forma Dá pra fazer isso No nível mental Entende? Põe uma música Já põe uma música Pra ser seu despertador Assim Um mantra Bem Pá Tem um que Eu escuto Que é tipo Um som de concha De búzio Tocando Sabe Já começa assim 4 e 32 Mas o ponto é Quando você trabalha Ou dana Você ajuda O teu sistema energético Ficar num lugar Onde o balão Não tá nem leve demais Indo embora Pra atmosfera E nem pesado demais Não conseguindo Decolar Esse nível de leveza Ele é um controle Que quando ele Tá ficando leve Demais Você tem que botar Um pouco mais de peso Que não é o caso Do que a gente Tá conversando aqui Mas também existe E quando ele Tá ficando pesado Demais Você tem que jogar Um pouco mais De ar quente Dentro do balão Ok? Pra ele não Cair Pra ele não Nesse sentido Quando a gente Não tá falando De quando tá dormindo Etc A gente tá falando Do nosso dia a dia Sempre que a gente Tiver com o nosso Balão muito próximo Da terra Significa que o nosso Dano tá muito fraco E a gente tá com medo De esborrachar com o balão Lá embaixo Ok? Esse exemplo do balão Ele é mais válido Do que do avião Hoje em dia Por conta da questão Da turbina Etc Esse movimento vertical E descendente É muito mais evidente No balão Claro até aqui Aí a gente agora Conversa um pouco Dos mantras também Quer receber nossas Notificações gratuitamente Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado E namastê Para cursos e palestras Visite namastêraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve pra ThiagoNamaste ArrobaGmail.com Que te responda por lá Namastê Shanti, 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 Hireyong